Música Bem vindos ao Nascimento do Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre o Dilan Dog Mas eu não vou falar sobre Graphic Novel Não vou falar sobre o Dilan Dog e a série clássica E nem sobre Dilan Dog e a série, a nova série Eu vou falar sobre o quarto título que o personagem está ganhando É um título que provavelmente será anual Não sei ao certo a periodicidade, mas se fizer sucesso Talvez até venha mais do que um por ano Mas eu estou falando sem me enrolar mais do Almanac do Pesadelo Que foi lançado agora em agosto Em agosto de 2020, mas começou a chegar praticamente em setembro Nas mãos dos leitores E traz oito histórias completas do personagem Mas qual que é a peculiaridade do Almanac do Pesadelo do Dilan Dog? Bem como eu disse, o Dilan Dog foi um personagem criado no final dos anos 80 Passou por várias editoras, passou inclusive pela Mitos Cerca de 40 números foram publicados em formatinho nos anos 2000 E desde 2017 ele foi recuperado Primeiro pela editora Lorentz, depois em três edições Depois a Mitos retomou o personagem a partir de 2018 E de lá pra cá ele vem fazendo bastante sucesso com essas duas séries Que praticamente são publicadas de forma mensal Elas são bimestrais alternadas Uma com a nova série que seria quando o personagem recebeu, não um reboot, mas uma repaginada Na narrativa Lá em 2015, se eu lembro bem E acho que foi a partir da edição 320, 330, alguma coisa assim E as revistas inéditas, que nunca tinham sido publicadas aqui Antes desse número 320, alguma coisa 330, alguma coisa que eu não sei ao bem Antes das histórias publicadas em 2015 Então tem duas séries Elas estão sendo publicadas Eu venho falando de tempos em tempos de ambas as revistas Uma outra série que ele ganhou É uma revista anual, que é a Graphic Novel E já foram três edições publicadas no Brasil Que vai pegar basicamente até o momento São histórias que receberam tratamento de luxo na Itália Mas que originalmente também saíram das revistas mensais Então, a última que foi lançada, por exemplo Foi da Dlandog nº 50 Que até então era inédita aqui no Brasil também Enfim, depois de tudo isso Foi a vez de chegar o Manac do Pesadelo Que vai trazer histórias da Dlandog gigante Mas não a história principal da Dlandog gigante A estrutura dessa revista Dlandog gigante na Itália Ela é semelhante com a Tec gigante, Zagor gigante É um filme, é um título chamado Albu gigante Que vai ter vários personagens Vários personagens tem esse tipo de título Que vai variar entre 220 e 240 páginas Às vezes um pouco mais Coloca uma média de 240 páginas Dentro dessas revistas Em geral, na verdade varia bastante Mas, pelo menos na Dlandog, na Albu gigante da Dlandog A gente tem, em geral, quatro histórias Duas menores de 24 páginas E duas maiores E justamente as maiores Elas não estão publicadas nesse Almanac do Pesadelo O que a gente tem aqui São apenas histórias de 24 páginas Ou seja, tiros rápidos Quase como pequenos contos de horror Que vão lembrar muito a estrutura de contos da cripta Ou histórias, essas histórias clássicas De terror dos anos 50, 60 Que era muito comum de se encontrar Principalmente nos Estados Unidos Mas que reverberou no mundo inteiro Com produções próprias nesses outros locais Aqui a capa do Almanac do Pesadelo Por sinal, ela é uma releitura Da primeira edição da Creepy Que foi lançada em 1964 Que consistia justamente de contos de horror Que eram compilados numa grande revista Já foi publicada aqui no Brasil Não lembro se foi mais recentemente Se foi a própria Mythos Ou a Devir Que chegou a publicar essas revistas Da Eerie e da Creepy Mas enfim, é a mesma capa Ou uma capa muito similar Com uma pessoa lendo histórias de horror E em volta esses monstros clássicos Enfim, essa revista tem oito histórias completas Todas de 24 páginas Retiradas da Dylan Dog Gigante 16, 17, 18 e 19 Que foi entre 2007 e 2010 É um álbum anual na Itália E aí são várias histórias Mas eu não vou me ater a todas Não vou ficar descrevendo o que cada uma delas conta Mas eu vou destacar algumas Que são as que eu mais achei interessante Também é bom lembrar que Como são histórias pequenas E são várias histórias A gente tem uma equipe criativa totalmente diversa Pessoas que já trabalharam com o Dylan Dog Outras não, que foram trabalhar com outros personagens Da Sérgio Bonelli E às vezes até pessoas que estão começando agora E vão trabalhar depois com outros personagens Então a primeira revista A primeira história É O Coração de Zumbi Do Alessandro Bilota Com Daniele Bigliardo E aqui a gente vai ver Uma história bem interessante De uma garota que é sequestrada Uma garota rica que é sequestrada por um zumbi E bem, o zumbi ele não quer comer o cérebro dela Mas tem um envolvimento afetivo Muito maior de antes desse zumbi ser morto Ainda tem um plot secundário Que vai se desenvolver com o padrasto da garota Que é o grande provedor, mega rico Nesse caso Mais segredos por trás dele E de todo o desenvolvimento Da própria criação do zumbi Espero não ter falado muito spoiler Mas é mais ou menos isso Uma história bem divertida Acho bem interessante O Amanak do Pesadelo Acho que uma das principais características É que ele serve como porta de entrada Para um leitor que nunca leu o Dylan Dog Aqui a gente vai ter histórias Desde uma pegada mais de humor Até aquelas pegadas mais dramáticas Uma coisa mais pé no chão Outras mais surreais, mais psicodélicas São quase como amostras Do que o Dylan Dog pode possibilitar De tipos de narrativa Tipos de desenvolvimento de personagem Então, para quem quer conhecer o Dylan Dog Essa publicação Ela é uma publicação interessante Ela dá exemplos Ela dá exemplos Sem ser de histórias fechadas Por que eu não usei amostra grátis Embora isso salte Essa é a palavra que eu queria usar Porque amostras grátis Parece que são amostras pequenas Incompletas Que não corresponde ao todo Nesse caso são histórias pequenas De 24 páginas Mas que fecha Em 24 páginas Cada autor consegue fechar um ciclo E apresentar uma história completa Trabalhando os elementos essenciais Do personagem Então, putz Eu acho que é um projeto Bem bacana Bem interessante Eu acho que outra que vale a pena Falar é por uma rosa Do Giovanni de Gregório Piero Dallagnol Aqui O Dylan Dog Está indo resolver um caso Fora de Londres O carro dele quebra E ele acaba ficando preso Nesse lugar isolado No meio do nada Até que ele encontra uma criança E ele vai seguir essa criança Ela fica pedindo para ele fazer O desenho de uma De uma ovelha A gente não sabe por que A criança tem mais perguntas Do que Do que respostas Na verdade, basicamente Ela não tem resposta nenhuma Ela só vai perguntando E o Dylan Dog vai embarcando Nessa narrativa Muito menos pesadelo E muito mais onírica E é uma homenagem Clara Ao Pequeno Príncipe A gente tem Histórias mais surreais Como o mundo inteiro Que parece que está sendo congelado E isso ligado aos sentimentos Do próprio personagem Tem uma Que também é bem engraçada Que vai misturar O Dylan Dog Com um O Dylan Dog Ele acaba se envolvendo Com um serial killer Um acidente de carro Parece que o serial killer Foi morto O assassinato em série Foi morto Ou não A gente não Não sabe ao certo E no meio disso Ele fica sendo Importunado E infernalizado Por um call center Que não para de ligar Para o Dylan Dog É muito Muito bizarro Porque o maior vilão Da história É o call center Para quem tem telefone E eu acho que todo mundo Tem um telefone Sabe bem o que é O pesadelo do call center Que não param de ligar Para você Tem uma infestação De baratas Na casa do Do Dylan Dog Que vai se desenvolver Para uma coisa Meio kafkaniana Tem uma Uma história De uma cabine Fotográfica Que transporta Pessoas Para uma realidade Paralela Onde Não existe Mais ninguém Enfim São várias histórias São oito histórias De diferentes Que trabalham Diferentes gêneros Narrativos Com autores Tanto desenhistas Quanto roteiristas Diferentes Tem alguns roteiristas E desenhistas Que se repetem Claro Mas O gênero E a história Elas são bem Diversificados Nesse volume Legal Achei divertido Achei interessante E como eu disse É uma boa história Para apresentar Olha Você quer conhecer Dylan Dog Tem várias histórias Interessantes Principalmente Eu acho que O Dylan Dog Ele é Fácil de convencer As pessoas Porque Conhecendo O seu amigo Que você quer Que ele leia Dylan Dog Você escolhe Uma história Uma revista Qualquer Uma revista Específica Que você sabe Que ele vai gostar Uma história Específica Que você sabe Que ele vai gostar E a história Está completa Naquele volume Muito difícil Que tem a continuidade São casos raríssimos Que tem continuidade Essa Dom Manac do Pesadelo Ela tem Um catálogo De outras De histórias De vários gêneros Então Com esse presente Que está chegando Agora Outubro Tem dia Tem dia das crianças Mas tem dia Das bruxas Também Mas tem o Natal Para o final do ano Bem, enfim Esse ano está meio bizarro 2020 A gente não sabe Que mês O que o mês Representa Porque todos estamos Presos e enfurnados Nas nossas casas E se não tiverem É bom que vocês Tenham um motivo Muito claro Para isso Mas é um ótimo É um ótimo presente Para apresentar O Dylan Dog Para outras Para outras pessoas Eu achei Bem interessante Eu acho que É uma história É uma revista É um título Bem bacana Espero que a Mythos Faça sucesso A Mythos Dê continuidade E traga Essas várias histórias Pequenas Que o personagem Tem também Que são boas São divertidas São tiros rápidos Que dá para a gente Ler vários Em uma tacada só Bem Já estou Voltando Nesse ciclo Sem fim Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Do próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba Praça o Gaudio E comentem Se eles gostam do Dylan Dog Não gostam Leram essa história Já conhecem O álbum gigante Do Dylan Dog Quero saber Das histórias grandes Também Tenho bastante curiosidade O Dylan Dog Tem vários títulos Ele é o segundo Depois do Tex Ele é o segundo Da Sérgio Bonelli Em maiores vendas Já chegou a ser Mais que o Tex Em determinado momento Mas enfim Ele tem vários títulos Na Itália E pelo jeito O personagem Está fazendo bastante sucesso Tem tudo pra ele Continuar sendo lançado Aqui no Brasil Com várias outras Em várias outras frentes Mas por enquanto A gente fica por aqui Curta, comenta, compartilha E acesse o link da Amazon A revista também Está sendo vendida na Amazon Qualquer compra pelo link da Amazon Ajuda bastante o canal Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrados Tchau, tchau Tchau, tchau